Oi Rodrigo, para te lembrar que aconteça o que aconteceu. Continuaremos juntos, por você, por vocês, e para vocês. Estamos com saudades, você é o nosso orgulho. E não se esqueça que não vamos te soltar. Porque com você, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Você deixa o meu caminho, só agora eu sei o tempo que eu perdi sozinho. Quero compensar, não vou mais te soltar. Porque com você está inscrito o meu destino. E não vou deixar que você deixe o meu caminho. Só agora eu sei o tempo que eu perdi sozinho. Quero compensar, não vou mais te soltar. Quero compensar, não vou mais te soltar. Quero compensar, não vou mais te soltar.